Eu confesso que esse tipo de vídeo é pra audiência, óbvio, eu acho que é importante a gente ver pequenas referências de outros clubes no Atlético, mas também muito pra mim é diversão, eu me divirto muito vendo essas semelhanças, vendo essas situações que a gente pode se inspirar, né? E eu confesso que esse vídeo ele saiu de um texto do The Athletic, que é um portal de notícia, um portal, enfim, de análise de futebol muito legal, que eu tava lendo um texto lá sobre o Arsenal, que é o atual líder da Premier League, um time que vai se aproximando cada vez mais do título, com grandes vitórias, traz novamente autoestima ao torcedor do Arsenal, imagino que tem algum torcedor do Atlético com essa simpatia ao Arsenal. Porque, cara, essa grande campanha do Arsenal, se tu for parar pra pensar, se tu for parar pra analisar, é uma campanha que tem muitas semelhanças ao momento do Atlético, ao projeto de futebol do Atlético. Então, se você gosta do Arsenal, se você tá acreditando nesse time, fica até o fim, eu também aposto na KTO, porque você tem essa reta final de Premier League aí pra ganhar um dinheirinho com o Arsenal, que promete se manter ali na parte de cima da tabela, uma campanha muito estável, um time que perdeu jogadores importantes, como foi o caso do Gabriel Jesus, mas consegue se manter realmente ali, liderando e tocando essa Premier League de maneira até um pouco surpreendente, né? Não se imaginaria que o Arsenal conseguiria fazer essa campanha de tanto protagonismo. E a primeira semelhança, o que eu acho interessante, é que são dois times jovens, né? Se tu pega o time do Arsenal atual, você vai ver, saca, que pra mim já é um protagonistaço da Premier League. Você pega o Odegaard, que também é um cara, pô, de um nível muito alto. Tu pega a Juventude do Martinelli, tu pega a Ben White, tu pega a Salibar, sabe? A base, o próprio Zinchenko, que é outro cara que tem uma responsabilidade muito grande ali no Arsenal, o time do Arsenal é um time muito jovem, mas se tu for pro time do Atlético, cara, você vai encontrar essa mesma juventude. Você vai encontrar Vitor Roque, você vai encontrar Kanovi, você vai encontrar Vitinho, você vai encontrar Cuidio, você vai encontrar Fernando e Pedrinho numa lateral, Kelvin na outra, Bento, sabe? Então, assim, são dois times que passam muito por essa juventude. Óbvio, tem suas referências, o Arsenal tem o Xhaka, o Atlético tem o Fernandinho, o Arsenal tem um ou outro ali também mais experiente, o Atlético tem o Thiago Helena ali na defesa, que querendo ou não é um líder, mas eu acho que a base ali são de dois times jovens, o que possibilita muito outra característica em comum, né? Que são dois times que pressionam absurdamente. São dois times que têm a pressão como a base do seu jogo. Óbvio que o Arsenal, ele tem um resquício ali de jogo de posição, algo que o Atlético até mostrou nesse jogo com o Foz do Iguaçu, mas o próprio Arteta, ele fala, pressionar, pressionar e pressionar. Ele cita isso como se fosse um lema do Arsenal. E o Atlético também tem muito essa questão da pressão, da pressão, da pressão, como o início desse processo ofensivo do furacão. O Atlético, ele começa a atacar a partir do momento que ele começa a pressionar bem. Então, são dois times que têm a pressão. E os jogadores que fazem isso muito bem, sabe? O Martinelli pressiona muito bem, o Enquetiá pressiona muito bem, o Partey pressiona muito bem. Se tu vê no Atlético, o Vitor Roque também é um cara que provoca muito erro do adversário. Tanto a gente percebe que o número de pênaltis do Vitor Roque é um número muito alto. O Alex Santana é um cara que pressiona muito bem, o Fernandinho é um cara que pressiona muito bem. Então, aí já foram duas semelhanças, né? Times que pressionam muito, times de jovens. Estão longe de ser os maiores investimentos dos seus países. Óbvio que o Arsenal se reforçou da mesma maneira que o Atlético se reforçou na temporada passada. Traz o Degar de maneira definitiva, traz Gabriel Jesus. O Atlético investe em Canobi, investe em Vitor Roque, investe em Coelho. Mas se tu percebe o investimento do Chelsea, por exemplo, é um investimento muito maior que o Arsenal. O investimento do Manchester City é um investimento muito maior que o Arsenal. Do próprio Manchester United é um investimento muito maior que o Arsenal. E mesmo assim, o Arsenal vem obtendo um sucesso maior. Porque eu acredito que seja um clube que não enxergue em todos os seus problemas que a solução é o mercado. Posta muito também no desenvolvimento que ele pode fazer ali dos jogadores que já estão no elenco. E eu vejo uma semelhança absurda do Atlético. Porque o Atlético também tem uma das menores folhas da Série A do Campeonato Brasileiro. É até um pouco assustador quando você fala que o Atlético está longe de ser uma das folhas principais do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um time que está brigando. É um time que consegue ter suas referências super focadas. Ninguém está se sentindo desvalorizado. É um time que se reforçou recentemente. Trouxe o Canobio por um bom valor. Trouxe o Coelho por um bom valor. Trouxe o Roque por um bom valor. Tem Terence, tem Fernandinho. E todo mundo ali está focado em futebol. Todo mundo ali está focado em botar o Atlético no lugar mais alto. Assim como o Arsenal está nesse lugar mais alto. A gente pode falar de jogadores recuperados em outros contextos. Por exemplo, o Odegaard já era considerado um flop. Já era considerado um jogador que não ia render mais o norueguês. O Terence passa pelo Atlético Mineiro, mas super mal. Longe de ter sido o destaque que foi no Penharol. E muito menos o destaque que é hoje no Atlético. Deixa eu pensar outro nome que o Atlético conseguiu recuperar. O Thiago Heleno. O Thiago Heleno tem uma carreira gigante passando por Valtos. Os clubes do futebol brasileiro se encontram no Atlético. O próprio Alex Santana alcança um nível que não alcançou no Botafogo. Que não alcançou em nenhum outro contexto ali no Inter. E o Arsenal tem muito disso. O Xhaka voando. O Odegaard voando. O próprio Gabriel Jesus quando estava no time titular. E faz essa mescla de prospecção. De jogadores que chegam para fazer acontecer ali. E jogadores que são jovens. São outro perfil de jogador ali. Então você vai equilibrando um desse perfil, outro desse perfil, um desse perfil, outro desse perfil. E acho que faz ali uma boa mescla, sabe? Acho que é um clube, como eu falei, que aposta muito no desenvolvimento a partir do seu processo. A partir do seu interno. A partir do trabalho da sua comissão técnica. E é uma comissão técnica que são dois aprendizes de duas grandes referências, né? Você tem o Arteta sendo um grande aprendiz do Guardiola. E você tem o Paulo Turra sendo um grande aprendiz de um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Que é o Luiz Felipe Escolar. E para terminar, eu acho que é um ponto muito interessante. Mentalidades absurdas, né? Times que tem dificuldade de perder. Times que tem dificuldade de se entregar ali na partida. Times que tem uma capacidade técnica muito grande ali de se manter vivo. A campanha da Libertadores do Atlético na última temporada mostra isso. Três classificações nos últimos dez minutos. Enquanto o Arsenal também vem se notabilizando por ganhar jogos-chave. Ganhar jogos que o Arsenal não ganhava em outras temporadas. Em momentos que o Arsenal parecia muito mais frágil. E o Atlético, ele se mostra muito capaz desses jogos também. No passado, ganhando do Palmeiras, Jornal e Spark. Ganhando do Galo, Mineirão. Então, acho que tem muitas semelhanças. Não sei se o Atlético vai conseguir liderar o campeonato brasileiro como o Arsenal está liderando a Premier League. Vejo muito mais o Atlético voltado às Copas. Mas, é importante você ver semelhanças no campeão. A gente já tinha falado na temporada passada. Isso, obviamente, só o Arsenal foi campeão. Semelhanças entre Atlético e Milan. Então, assim, a gente vai acompanhando o futebol internacional. Mas, a gente nunca esquece do Furacão. E o Furacão, ele faz um trabalho tão bom, mas tão bom. Que a gente visualiza nesses principais clubes um pouco de Atlético Paranaense. Valeu, pessoal. Tamo junto e adoce. Tchau, tchau. Vamos lá.